O programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo e a Defensoria Pública do Estado se uniram para realizar um mutirão de retificação no nome no registro civil de travestis e transexuais e para lançar uma cartilha explicando passo a passo para a mudança do nome. Com os documentos reunidos, é a Defensoria que encaminha à Justiça uma ação pedindo que o nome seja alterado. A identidade é mais do que um simples registro, é a porta para a cidadania, de acesso à saúde, comércio e emprego e quando se tem um nome com o qual não se identifica, é como se essa porta estivesse fechada. O técnico de TI, Rafael, participa do mutirão e conta que já passou por muitos constrangimentos com o nome feminino do RG. Agora ele comemora o novo registro que está perto de sair. Vai ser muito mais fácil agora conseguir um emprego e ficar bem em um âmbito social, como hospital ou algo que tenha que apresentar a documentação. Todo equipamento público que atende travestis e transexuais tem essa como uma da principal reclamação. O fato de não ter o nome retificado. E hoje a gente aqui inaugura um processo em que do atendimento da porta a todo o processo, a todo o documento que estão te pedindo, não é um processo que vai nos agredir, é um processo que só vai nos trazer cidadania. Neste primeiro mutirão, são 35 processos para mudança de nome no registro civil. Esta e outras ações colocam São Paulo dentre as cidades mais amigáveis ao público LGBT. São Paulo é a primeira cidade da América do Sul a receber um selo da Rainbow Cities, que é uma ONG que estuda as políticas públicas mundo afora para indicar quais são as mais amigáveis do ponto de vista de criar um ambiente de tolerância e diversidade no que diz respeito à orientação sexual. São Paulo agora figura entre as 29 cidades que tem um selo de qualidade de políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT.